Clube do Livro de volta por aqui na Unicinos FM 103.3 Também na TV Unicinos O livro de hoje é Lavor Arcaica do Radu Anassar E a gente está chegando então no final do livro Isso porque a gente já teve toda essa jornada com o André O André naquela pensão ser encontrado pelo seu irmão Pedro O Pedro convence de alguma forma Não sei se convence na verdade Acho que o André acaba convencendo ele mesmo Ele encontra os motivos É, eu acho que ele é insistência Eu acho que o André está afim de encontrar a Ana ali também Porque ele chega em casa e ele percebe também Que tudo vai continuar sendo como era Ele tem essa consciência Ele não acha que as coisas vão mudar Por isso que eu acho que ele vai por ele mesmo Com esse intuito mais de ver a irmã E eu achei interessante o lance da mesa também que ele fala Que à direita, na mesa, ficavam os filhos preferidos na concepção dele E na esquerda... A linhagem do pai, o que eles chamam o tronco do pai A linhagem do pai, né? Que seria então... Que isso também é uma coisa religiosa, eu acho Sim, é Que seria o Pedro, mais as três irmãs, eu acho Se não me engano, estou perdendo as contas, né? E do outro lado... A mulher dele, né? E o André e a Ana também A Ana e o Lula Isso, e no outro lado da mesa era o avô Na outra ponta da mesa, o avô, na cabeceira da mesa, né? Só que... O pai dele ficava o avô E era interessante que quando o avô morreu, ninguém ocupou o lugar da mesa dele, né? Também tem todo esse simbolismo também, sabe? Sobre o lugar da pessoa, daquela família A importância E aquele fantasma que sempre fica também, né? Tipo, não fantasma literal, né? Mas aquela sombra, né? Porque, afinal de contas, o pai do André é um reflexo, né? Do pai dele, né? Do avô do André Então a gente pode ver isso E a Ana, então, está com aquelas roupas, né? Está toda montada, né? Que acontece nessa festa, né? Porque o pai pede, então, para organizarem essa festa E parece ser um momento interessante, assim, na fazenda E, né? Depois do almoço, aquele descanso E eles começam a dançar, né? É, e aí ela está vestida, então, com os objetos, enfim Que o irmão tinha trazido nessa mala Essas lembranças dele E o André, ele acaba observando a Ana De um ponto distante da festa, assim Ele não está nessa ciranda aí, né? Ele não está na ciranda, exatamente Ele se refugia, assim, para uma festa Perto de uma árvore E aí tem esse lance dele Querer encostar o pé dele no chão E ele tira as botas, enfim E ele fica a observar, então, a Ana Dançando E ela dança sensualmente Lastivamente, né? Tem aquela representação ali da flauta Isso? Que o tio toca Então ela é como se fosse a serpente Aqui, eu na minha viagem Ela é a serpente, tu entendeu? Uma espécie gano, assim, da Ana ali Ele até cita a Maktoube, né? Que é uma... Ah, em algum momento ele vai citar a Maktoube Que o avô dele falava Isso aí Que é uma música Que é de danças do ventre, tá? É muito utilizada nesse tipo de dança Então acho que é por isso também a referência, né? E ela vai passeando por aquele lugar Dançando E o pai dela observa isso E se enfurece, né? É, e nesse meio tempo também A mãe, ela tenta chamar o André Pra participar da festa, né? Ela quer tirar o filho dela dali Ele acaba não... Ele acaba continuando ali Mas quem, acho que comete também Não sei se seria o erro Mas assim, acaba contando tudo ao Pedro Né? Que daí vai ao encontro do pai E fala, então, de... Eles se falam ali Algo que a gente não consegue... Eles se falam, a gente não consegue saber o que é Mas enfim, pro pai se enfurecer daquela forma A gente pressupõe que Ele teria contado Bom, o real motivo do André estar de volta É a paixão dele pela Ana E ele dá um fim nesse motivo E o pai se enfurece E acho que sai... Usa o que mesmo, Camila? Um alfanje E o que é um alfanje, Camila? Eu tive que procurar, né, Rodrigo? Alfange, alfanje Mas é como se fosse uma espécie de foice Ela tem um formato, assim Mais de foice Então, é como se fosse... É uma... É um... Não é um punhal Como é que eu li ali na redação? Eu não lembro Era um outro nome Não é um punhal Ele não é uma faca gigantesca Ela é uma coisa... É coisa meio... Até imagino que... Como a dona Sara tem origem libanesa Deve ser uma... Uma arma... Pode ser Um sabre Um sabre, isso Agora lembrei É um sabre E com esse sabre, então, o pai atinge de um golpe só A Ana E ali começa... E ali ele dá, na realidade... Eu acredito que é o fim da família, né? Porque ali... Claro Acaba nisso, né? Mas... Ali começa realmente... A desestruturação total da família, né? E aí reforça... Já tinha se iniciado, né? Isso é com o André, né? Exatamente Reforça aquela ideia de que a Camila tinha trazido antes De que a mulher é o problema da situação, né? Ele mata a Ana e não o filho, né? Porque é como se... Porque a Ana... É como se a Ana fosse quem veio provocar, né? Nesse sentido, né? Quem instigou, né? Os sentimentos do irmão É como se a mulher fosse a responsável Não estou dizendo que o escritor quis colocar isso na obra Não, né? Mas é como a coisa vai se apresentando, assim, pra gente E as pistas que ele deixa, né? Mas é interessante ver também, né? Que na conversa anterior, né? Que o pai tem com o filho Eles estão conversando O filho tenta explicar pra ele o porquê ele saiu O porquê ele voltou E o pai não entende, não entende E aquele assunto parece que nunca vai pra frente Até que o filho disse o seguinte Não, pai, eu voltei Porque eu quero agora ficar de bem Eu quero acordar cedo Eu quero trabalhar na roça Eu quero ser um homem íntegro E o pai disse Ainda bem, meu filho Agora eu recebo você com um sorriso Porque o pai só aceitava o que ele queria ouvir E quando ele ouviu o que ele queria Então ele aceita o filho de volta à casa Quando ele vê a Ana daquele jeito, dançando E descobre o que aconteceu Deve ter só... Pirado Pirado, né? Porque era tudo o que ele não gostaria Era tudo o que não era Não seguia o livro dele Então... E ele tem esse disparate, né? De matar a própria filha, né? Que é uma coisa que... E aí todos os filhos, enfim Entram em desespero, né? Gritam e tal E... Enfim, acaba realmente a festa Numa desintegração total da família, né? E numa tragédia, né? Uma tragédia Porque assim, pelo que fica subentendido Que ele morre Acho que... Não sei exatamente do que No filme, ele... Acho que ele tem um ataque logo depois disso Em fim do coração Mas no livro Eu começo o capítulo seguinte E o último Em memória de meu pai Transcrevo suas palavras Então, realmente... Teve a morte da Ana E teve a morte do pai E eu achei muito interessante O momento que ele vai fazer Esse golpe, né? Que tem o pai As pessoas gritando Pai, pai, pai Ou Johanna Que é o nome dele, né? E o texto ele vai, sabe? Ele vai andando As frases... Não tem como explicar direito Na verdade, falando, né? Mas se depois ali O nosso amigo Celso Puder mostrar aqui pra gente O livro Porque tem o pai ali no meio Na verdade, às vezes No começo da frase Como se ele estivesse gritando No jeito que ele tá contando a história Então, achei muito bacana E quem que grita, né? Onde é a nossa segurança? Onde é a nossa proteção? Aí tem um pai no meio Né? Então, como se fosse Esse desespero todo Das pessoas vendo Que aquela cena Tava se concretizando E ele indo, então Matar a Ana E sempre com aquelas simbologias, né? Porque nesse momento, né? Pai eram balidos Estrangulados Sempre aquela simbologia Do cordeiro, né? Tem isso... Várias vezes aparece Várias vezes aparece No livro, assim, né? Então... Enfim, né? É um trágico final Pra um livro É um trágico final Denso Vamos convidar, então, agora O professor Baldiceira Pra ler um trechinho Do livro pra gente O começo do livro, inclusive, né? Isso aí É a primeira parte do livro Primeiro trecho do livro Vamos ver Os olhos no teto A nudez dentro do quarto Róseo, azul Do meu quarto Numa velha pensão interiorana Quando meu irmão Chegou Pra me levar de volta Vamos agora com o clube do livro Aqui nas considerações finais Começando com Camila Capelão Bom, eu gostei do livro Eu já tinha pesquisado um pouco Sobre ele antes de ler Assim, não li o final Mas eu acho interessante Justamente aquela coisa Que não se esgota E aí chega lá no final Que ele volta pra casa Que eu esperava que ele não voltasse Sinceramente E aí quando ele volta Faz a festa Tu acha, ah, é ok Vai acabar tudo bonitinho E não acaba Então eu gostei muito do livro Gostei muito da história É uma história muito dura É muito tensa, assim, de ler Mas é muito legal Eu recomendo Vanessa Suárez? Eu também recomendo É um livro diferente, né? Como eu estava comentando Desde o início Do que a gente vem lendo Aqui pro clube Mas por todas essas possibilidades Mesmo que o livro traz Eu já sabia que alguma tragédia Eu ia ter no livro Porque no livro mesmo diz Uma novela trágica e tal Então eu esperava essa morte As mortes Mas não da forma Como se foi colocada E eu acho que dá pra seguir Um conselho que o Rodrigo Deu lá no início também Assim, de ler com tempo De ler com vontade Pra tu conseguir realmente Fazer essa imersão No que é toda essa reflexão Essa perturbação Que gira em torno Desse personagem E acho legal também A gente conhecer alguma coisa Da obra desse escritor Que também é autor De um copo de cólera Que na época também Em que foi lançado E que existe um filme Também que foi bastante comentado Um filme bastante polêmico Então eu acho interessante Também por esse aspecto Camila, que eu? Eu gostei bastante do livro Eu recomendo esse livro Mas eu recomendo Pra quem tem um tempo E gosta de ler Não acho que não pode ser Um primeiro, um segundo Terceiro livro Assim, não, né? Vai com calma Vai com calma Porque precisa ter um pouquinho mais Um pouquinho mais De vivência, assim Pra ter a paciência De continuar com a leitura Eu acho muito interessante Que aqui nesse livro A jornada que ele faz Na infância, né? Eu acho que esse Buscar na infância Também é muito interessante Eu acho que essa Essa jornada que ele faz Reflexiva, né? Eu acho que isso É muito legal, né? Isso é um ponto interessante E ele é assim Aberto a várias interpretações Então não tenta ler o livro Achando que Puxa, eu não tô entendendo Essas metáforas e tal Olha, tem coisas Que não tem como tu entender mesmo São metáforas Fica ao teu critério Tu pensar aquilo E refletir sobre aquilo, né? Então não te assusta Tu não vai te perder Nas metáforas Porque tu não é obrigado Na minha opinião Tu não é obrigado Entender aquilo Mas fazer a tua própria interpretação Eu gosto muito de livros Com fluxo de consciência Com esse tipo de narrativa Já tô mais ou menos acostumada Então acho que isso também É um ponto bem interessante Do livro Eu recomendo muito Eu recomendo também Lavor Arcaica Até porque eu achei interessante Mesmo a forma como ele escreve Esse lance do fluxo de pensamento Eu acho muito legal mesmo Poder ver um livro Que ele consegue segurar Uma frase Do começo do capítulo Até o final Porque a frase termina Quando tem o ponto final E o ponto final É no final do capítulo Então eu achei interessante Por causa disso A história é muito boa também É aberta a várias interpretações E acredito eu Que depois desse papo O pessoal que lê o livro Pode ter mais interpretações ainda Então acho que Foi bacana Foi, foi uma boa experiência Foi uma boa experiência Uma boa conversa também, né? Sem dúvida Então tá Camila Capelão Vanessa Hores Camila Queu Obrigada Até a próxima Valeu Muito obrigada E o Clube do Livro Volta semana que vem Na Unisinos FM E também na TV Unisinos Grande abraço Até a próxima E aí E aí Legenda Adriana Zanotto